Depois de uma boa caminhada, estamos aqui em cima, mais pra cima um pouco Eu escutei um grunhido, mas parecia ser de herbívoro De repente a gente tenta caçar né Eu acho que foi mais ali pro meio da vegetação ali Um pouco mais escondido aqui Vamos ver se a gente encontra Aí eu já deixo guardado comida pra gente Deixa eu até utilizar meu faro aqui Deixa eu olhar aqui atentamente O que é isso? Opa, opa, eu escutei um grunhido Aqui perto Ó, de novo, eu acho que é de hipo Ó, ali dentro da água Que é isso? Nossa São duas criaturas violentas de sangramento A nossa idômenos e o espinossauro Uaah, mordi Mordi isso Nossa Isso, isso Grudei, grudei Mordi Pronto Vou tentar me distanciar Ele tomou mais mordi do que eu Então o sangramento vai lapar mais ele do que eu Opa, opa, ele tá correndo turbo Isso, isso Boa Isso, isso Ah, nossa Me lasquei Toma ali Toma ali Toma ali Isso Boa É isso aí, idômenos O bicho já tá todo quebrado ali Isso Vai andando Vamos correndo Nossa, ele tá chegando perto Toma ali Isso Mordi Mordi Isso Acertei Nossa Acertei Mais uma Mais uma E a minha situação tá complicada Eu acho que o turbo dele acabou ali, hein E aí, esse espininho Tá complicada as coisas? É? Tá difícil? Hahaha Olha, vai querer correr na minha direção Eu vou na dele Isso Isso Aê Matamos O espinossauro Que estava por aqui Nessas redondezas E tentou enfrentar a gente Tentou garantir alimento pra ele Mas acabou que a gente Que garantiu Alimento pra gente Mais tarde Caramba Então bora Descansando aqui Tentando se recuperar um pouco Aí Deste confronto E Vou ter que ficar aqui Acampado nessa carcaça Até a nossa fome Cair um pouquinho, né? Qualquer coisa A gente se esconde aí No meio da vegetação Pra gente ficar Um pouquinho Que isso? Caramba A situação Decaiu Agora Num nível Que eu vou contar Pra vocês, hein? Um mosquitinho Passar por aqui E xiando Da maneira que for A gente Desintegra aqui Hahaha A gente vira Mais um prato De alimento Hahaha Mas eu espero Que a gente consiga Ficar tranquilo E consiga se recuperar aqui E eu estou com Três gotinhas Caramba Essas gotinhas Estão me danificando E estão atruando Nosso indôminos Num nível complicado Ah, mas eu acho Que a gente consegue Sobreviver sim, né? Ah, eu queria Poder me levantar E deitar em alguma Árvore ali Mas se eu fizer isso Eu provavelmente Vou acabar Reencarnando Ó, um pequenininho Arodromeu Vindo aqui O bichinho Mandou um grunidinho Pra gente Que isso? Cara, o bichinho Tá parado aqui Do meu lado Hahaha Valeu, amiguinho Vou mandar amizade Pra ele Tenho um bom dia Ah, foi Saiu correndo Hahaha Vai lá Pro outro lado Seis horas e meia Depois Finalmente Podemos Saborear A nossa Carlezinha De Esfinossauro Oh, maravilha Deu trabalho Pra conseguir ela, hein? Eu pensei que a nossa Idomes aqui É reencarnar, né? Mas acabou que a gente Conseguiu Tá lidando ali Com a situação E o confronto Contra o Esfinossauro A gente deixou Nosso sugramento Atruar um pouco E lapamos E mordida nele Hahaha Vamos encher Nossa fome aqui Ouviram? Parece que foi Um grunido De alguma coisa Aqui pra cima Deixa eu olhar Atentamente Aqui pro meio Da vegetação Também Pra gente Não tomar Um ataque Violento Aqui, aqui, aqui Toma ali Pra ficar ligeiro Hahaha Se lascou Hahaha Mandar amizade Pra ele Passou aqui Correndo pra cima Da nossa idome De estar Acho que a nossa idome Vai dar uma dentada Hahaha Ai, deixa eu beber Um pouquinho de água Aqui, né? O bichinho Tá gritando ali Tá fazendo barulho Provavelmente Ele tá deitado Se recuperando Aqui perto Aê Se de mal Se lascou É isso que acontece Com o Alberto Ossauro Que dá uma de doido, né? Mas A gente não tá deixando Ninguém passar batido Até você vai Ir pra panela Também Seu piscitaco Que isso O piscitaco Imortal Hahaha Meu Deus Que isso Não é possível Ele Não tomou Nem um dano Não tô acreditando Será que o piscitaco É o dinossauro Mais poderoso Da ilha Olha Tem outra mordida E nada De causar dano nele Ó Tá aqui do meu lado Aê Depois de 30 mordidas O piscitaco Desintegrou Finalmente E eu voltei aqui Pra minha carnezinha Agora eu tenho A carne de Alberto Agora eu vou me deitar Aqui porque Eu tô precisando, né? Situação aqui Gotinha Por mais que essa gotinha Não vai violentar Muito a gente, né? A gente pode ficar tranquilo Ó Que isso? Caraca De onde saiu esse bicho? Não é possível Uma coisa dessa Vou mandar Versagem pra ele Valeu, amiguinho Como é que você tá, hein? Tá tranquilo, é? Ah, passeando por aqui Se tivesse alimentar Fique à vontade Porque eu tenho duas carcaças Eu tenho essa E eu tenho outra ali em cima Do Alberto Que deu a louca Veio correndo igual um doido Gritando pra cima da gente Achando que não ia tomar Arradentada Mas tomou logo Uma lapada Logo que arrancou metade dele ali E encheu ele de sangramento Outro pulou e deitou aqui na minha frente Ah, não pode descansar aqui, né? Que a gente tem um longo dia aí Pela frente Alguns momentos depois Olha, vou falar pra vocês, hein? Essa chuva não para Mas não é só a chuva que não para, não O Austro Raptor também não para de seguir a gente Ih, será que ele parou agora, finalmente? Porque ele tava correndo atrás de mim aqui E agora, né? Acho que ele sumiu Acho que ele desistiu Finalmente Parou de seguir a gente Ó, doido ali de novo Tá vindo aqui E aí, seu Austrinho Parece que ele gostou da nossa companhia Só foi a gente dividir um pouquinho de carne com o bichinho Que o bichinho já virou nosso companheiro, né? Bora caminhando aqui Andando tranquilamente Deixa eu até dar uma farejada aqui Pra ver se tem alguma coisa interessante aqui por perto Parece que não tem nada É, tá chovendo, né? Não dá pra gente captar nada Mas, pessoal A gente vê no próximo episódio aí De aventura com a Indominus E o Austro Cadê ele? Ah, olha ele aqui correndo do meu lado Esse Austrozinho Vou te contar, hein? É bom que ele fica de sentinela pra gente, né? Mas, muito obrigado a todos aí por terem assistido Bom, um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho Comentem, se inscreva e compartilha Fala aí Ui Olha o bicho fazendo bagunça Bora correr, seu Austro Caramba, nossa, Indominus É bem lenta correndo Olha, parece que a gente não sai do lugar correndo Enquanto o Austrinho ali Ih, o que aconteceu com ele? Caramba! Não é possível O bicho quebrou a perna Nossa, o Austrinho Eu sabia que ia acontecer uma tragédia contigo Eu sabia que ia acontecer um acidente contigo, hein? Ficar pulando igual um lêmuri por aí Ai, ai Bichinho parecendo um quenguri Vambora, bicho Deitar Vamos descansar Eu já deitei também Ó, se enfiou ali dentro da água É Eu vou mandar uma amizade pra ele Vou ficar aqui olhando Tomando conta de tudo Pra você se recuperar aí, hein? Não acostuma não, hein? Não é todo dia que a gente Dá essa cobertura Pra outro companheiro não, hein? E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!